Começa o Balanço Geral falando de incêndio, mais um, né? Esse caso especificamente com essas imagens que você está vendo é de uma empresa localizada na cidade de Araxá. Incêndio, como você está percebendo, que foi registrado na noite de ontem e deu um trabalhão, viu? E um prejuízo. Tarek Cardoso, o primeiro a participar comigo aqui no nosso Balanço Geral, direto de Araxá, para trazer as informações em relação a este caso. Tarek, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde para todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Isso mesmo, né? No caso, nesta semana é a segunda vez que acontece um incêndio no distrito industrial aqui de Araxá. E esse problema tem se repetido algumas vezes aqui na região, principalmente perto dessas indústrias, fábricas que ficam ali. Então, dessa vez foi numa fábrica de blocos de concreto. A vegetação estava pegando fogo ali nas proximidades e logo o fogo se aproximou e tomou conta, então, dessa empresa. Os bombeiros chegaram lá rapidamente, mas o fogo já tinha tomado aí toda a estrutura metálica e também do telhado do galpão da fábrica. Então, tiveram que acionar o PAMI, né? Que é um projeto ali de assistência de rapidez ali para combater os incêndios, de emergência, né? E aí, então, foi acionar também a ajuda de brigadistas e de um caminhão-pipa de uma empresa, porque eles articularam esse projeto aqui, que conta com a ajuda dessas empresas, principalmente mineradoras aqui da região. Então, eles foram, acionaram essa equipe em três horas de combate de fogo, com 30 mil litros de água gastos. Então, fizeram todo esse rescaldo ali, já protegeram a área, mas, infelizmente, o fogo destruiu boa parte dessa fábrica, Rafael. É um prejuízo enorme, né? E perceba que toda a edificação, a estrutura, infelizmente, acabou sendo comprometida. Estruturas que foram criadas, possivelmente, para guardar alguns materiais e um incêndio de grandes proporções, difícil de ser combatido. 30 mil litros de água, trabalho intenso lá na querida cidade de Araxá. Obrigado, Tarek, pelas informações ao vivo aqui no nosso programa.